E aí galerinha, aqui quem fala é... Só que eu tenho outro canal, só que esse aqui não é o meu tablet, celular, né? Então eu tô gravando aqui, trazendo esse vídeo. Galera, eu acho que ultimamente eu não vou ter mais canal. Então, eu tô precisando de mais like, galerinha. Se inscreve aí no meu canal, eu vou colocar o link do meu canal aí no meu Facebook, se vocês quiserem ter meu Facebook lá, né? Né, galera? Daí, geral, compartilha, fazendo um favor, né? E também, daqui uns dias eu vou fazer vídeo no meu canal. E se preparem, que vai ser bem foda esse canal gamer, meu. Então, toma ferrada aí, galera! Um, dois, três e... Fui! Só que não, né, parça? Ó, vou desligar, porque eu preciso vazar. Tá, galera? Vamos terminar o vídeo daquele jeito, né? Né, parça? Se inscreva aí no meu canal, outro canal, né? E esse aqui, não se inscreve, galera. Por favor, fazendo um favorzinho. Nunca se inscrevam nesse canal. Esse aqui é o canal dos escondidão. Só que o nome dele é Maurício Pian... Maurício Alvarenga. Aí, ó. Aí, o carro. Tá com o rosto, meu. O carro da minha mãe. Aí, a altura. Deu, deu. Quatro, cinco, deu. Cara, só sei que a gente vai ter mais algum vídeo. Falou, galera! Pum!